Oi gente linda, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Passaram bem o domingo do dia dos pais? Curtiram bastante o papai? Tenho certeza que sim. Então vamos lá, vamos começar nossa semana, né? Uma aula, vamos fazer com que essa semana seja bem produtiva, tá? Hoje a gente tem aula de matemática, tá joia? O que a Prô vai fazer? Ela vai corrigir novamente, rapidinho, aquela lição de casa que nós corrigimos na live. Como tem muita gente que não participou da live, então eu vou corrigir rapidinho agora, tá? A Prô só gostaria de lembrar vocês o seguinte, as lives elas contam como presença, tá bom? Então sexta-feira, se sexta-feira vocês têm sexta-feira duas aulas de matemática, então quem participa da live fica com duas presenças, quem não participa fica com duas faltas, tá? Então mais pra lembrar vocês, as joia que as lives valem presença, tá bom? E essas aulas gravadas, é claro que também valem presença, né? Vocês preenchem lá o formulário, né? O Google Formulário, que é o formulário de frequência, e a gente espera uns dias pra dar tempo de vocês fazerem. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu vou fazer a chamada de segunda-feira passada. Então já deu uma semana aí, já deu bastante tempo de colocar tudo em ordem, né? Então hoje eu vou fazer a chamada do dia 3 de agosto, e aí não tem mais como voltar atrás, né? Aí pra quem colocar presença, é presença, e pra quem colocar falta, é falta. Porque a criança já teve uma semana pra assistir a aula, né? Pra realizar tudo. Tá joia? Então mais pra lembrar vocês. Então lá na página 136, né? Em a lição de casa 1, o Bumba Meu Boi é um dos traços marcantes na cultura brasileira, principalmente na região nordeste. Trata-se de uma dança folclórica, que combina elementos de comédia, drama, tragédia, tentando demonstrar a fragilidade do homem e a força de um boi. Diversas fantasias foram confeccionadas para a festa do Bumba Meu Boi. Para que as costureiras pudessem contar com mais facilidade a quantidade já produzida, as peças foram organizadas da seguinte maneira. Então vou já explicar aqui, né? Nessa página, porque depois eu não vou poder voltar nela. Então como é que eles querem que a gente organize? Quantas fantasias de cor vermelha já foram produzidas? Então, ao invés de eu ficar contando de um por um, se eu quiser primeiro começar pela adição, eu posso contar. Bom, eu sei que nessa primeira linha tem quatro fantasias vermelhas. Então, quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Quantas vezes eu vou estar vendo quatro fantasias vermelhas? Eu vou estar vendo uma, duas, três, quatro, cinco vezes quatro fantasias vermelhas, tá? Então fica assim, ó. Depois, deixa eu explicar essa da cinza também, ó. Quando pedirem, né? Quantas fantasias cinzas foram produzidas? Então eu vejo que na primeira linha tem três, na segunda mais três, aqui mais três, mais três, mais três, mais três, tá? Aí se eu quiser passar essa adição, transformar ela numa multiplicação, aí quantas vezes eu tô vendo três? Eu tô vendo uma, duas, três, quatro, cinco vezes três. Então eu ponto o primeiro número de linhas e multiplico pelo número de colunas, tá? Vamos pôr isso como uma regrinha, assim a gente faz todo mundo igual. Então aqui, quantas fantasias de cor vermelha já foram produzidas? Quatro mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro igual a vinte. Quatro mais quatro? Oito. Oito mais quatro? Doze. Doze mais quatro? Dezesseis. Dezesseis mais quatro? Vinte. Eu posso pegar essa adição, que já tá ficando longa, né? E posso transformar ela numa multiplicação, tá? Eu tô vendo um, dois, três, quatro, tô vendo cinco vezes o quatro, que é igual a vinte. E aí põe a autocorreção, né? O AC e põe o certinho, tá? Ou com caneta verde ou com lápis de cor verde. Agora de fantasia cinco. Tô vendo três, mais três, mais três, mais três, mais três, que é igual a quinze. Três mais três, seis. Seis mais três, nove. Nove mais três, doze. E doze mais três, quinze. Ou eu posso transformar essa adição numa multiplicação. Eu tô vendo aqui uma, duas, três, quatro, cinco vezes o três. Que é igual a quinta, tá? Também, né? Corrige. Explique como você pode contar rapidamente a quantidade total de fantasias das duas cores. Posso contar assim, ó. Multiplicando o número de linhas pelo número de colunas. Se eu contar, tem cinco linhas. Agora eu vou contar o total. Tanto as fantasias vermelhas como as cinzas. Vou juntar tudo. Temos cinco linhas de fantasias, vezes sete colunas. Cinco vezes o sete, é igual a trinta e cinco. Tá? Se você contar quanto que é. Sete, mais sete, mais sete, mais sete, mais sete, mais sete. Então, fica aí a correção dessa lição de casa, para quem não participou da live. E hoje a gente vai para a nossa tabuada do dois. Mais uma vez, uma das funções da multiplicação é facilitar e agilizar os cálculos de adições longas. Observe como as escritas aditivas, que são as continhas de mais, podem ser transformadas em escritas multiplicativas, que são as continhas de vezes. Em seguida, treine um pouquinho, completando a tabela da tabuada do dois. Então, nós temos aqui a tabuada do dois. Daqui a pouquinho a prova vai mostrar um vídeo, que vai representar bem essa contagem, né? Então, você imagina que eu tenho aqui um dedinho, mais um dedinho. Um mais um, dois. Quantas vezes eu estou vendo um dedinho? Eu estou vendo duas vezes um dedo. Tá? Então, aqui. Um mais um. É igual a dois. Como é que eu transformo essa adição numa multiplicação? Eu estou vendo aqui uma, duas. Estou vendo duas vezes o um. Tá? Duas vezes o um. É a mesma coisa que um mais um, né? É igual a dois. Dois mais dois é igual a quatro. Estou vendo duas vezes o dois. Duas vezes o dois. Uma vez. E outra vez. Estou vendo duas vezes. Estou vendo uma vez aqui e uma vez aqui. Duas vezes o dois é igual a quatro. Três mais três é igual a seis. Duas vezes o três, seis. Quatro mais quatro é igual a oito. Duas vezes o quatro, oito. Cinco mais cinco é igual a dez. Duas vezes o cinco, dez. Seis mais seis é igual a doze. Duas vezes o seis, doze. Sete mais sete é igual a quatorze. Duas vezes o sete, quatorze. Oito mais oito é igual a dezesseis. Duas vezes o oito, dezesseis. Nove mais nove é igual a dezoito. Duas vezes o nove, dezoito. Dez mais dez é igual a vinte. Duas vezes o dez, vinte. E aí vocês, lá na folhinha, né? Que a Pro vai deixar pra vocês. Vocês vão imprimir de novo. Quem não conseguir imprimir, pode fazer numa outra folha. O importante é vocês treinarem a tabuada, tá? E aí vocês vão fazer a tabuada do dois. Essa que a Pro acabou de falar, tá bom? Bastante capricho. Já teve gente que me mandou a tabuada do um. Fiquei super feliz com o exercício, né? Que a criança fez e com o capricho. Ficou muito lindo, tá? O que a gente está aprendendo aqui, ó? Se a gente olhar para os resultados da tabuada do dois. Vocês estão vendo que a tabuada do dois faz com que os resultados pulem de dois em dois. Então a gente está aprendendo a contar de dois em dois. Então vai chegar a hora que vocês vão contar sozinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vocês já vão saber contar de dois em dois. A tabuada do um ensinava também a contar de um em um. Só que isso a gente já sabe desde quando a gente era pequenininho, né? Ficar contando um, dois, três, quatro. Agora com a tabuada do dois, você vai aprender a contar de dois em dois. E o interessante aqui é que todos os resultados são números pares. Lembram que número par pode terminar com zero, com dois, com quatro, com seis ou com oito. Então aqui, ó. Todos eles são números pares, tá? Então vamos lá para o nosso vídeo, que aí vocês vão entender melhor como é que se passa a adição para a multiplicação. Pelo menos vocês vão ver figuras, né? E isso facilita. Vocês também podem mexer aí no lápis, lápis de cor, algum brinquedinho, feijãozinho. Vocês também podem representar assim com algum objeto. Aí vocês vão entender melhor também, tá? Vamos lá então. Pedro ganhou um morango. Ana também ganhou um morango. No total, eles ganharam dois morangos. Ou duas vezes um. E é igual a dois. Pedro ganhou duas laranjas. Ana também ganhou duas laranjas. No total, eles ganharam quatro laranjas. Um, duas vezes dois. E é igual a quatro. Pedro ganhou três maçãs. Ana também ganhou três maçãs. No total, eles ganharam seis maçãs. Pedro ganhou quatro lápios. Ana também ganhou quatro lápios. No total, eles ganharam oito lápios. Um, duas vezes quatro. Ou duas vezes quatro. Que é igual a oito. Pedro ganhou cinco bolas. Ana também ganhou cinco bolas. No total, eles ganharam dez bolas. ou duas vezes cinco. Ou duas vezes cinco. Que é igual a dez. Pedro ganhou seis sorvetes. Ana também ganhou seis sorvetes. No total, eles ganharam doze sorvetes. Ou duas vezes seis. Que é igual a doze. Pedro ganhou sete flores. Ana também ganhou sete flores. No total, eles ganharam catorze flores. Ou duas vezes sete. Que é igual a catorze. Pedro ganhou oito biscoitos. Ana também ganhou oito biscoitos. Ana também ganhou oito biscoitos. No total, eles ganharam dezesseis biscoitos. Ou duas vezes oito. Que é igual a dezesseis. Pedro ganhou nove balões. Ana também ganhou nove balões. No total, eles ganharam dezoito balões. Ou duas vezes nove. Que é igual a dezoito. Pedro ganhou dez canetas. Ana também ganhou dez canetas. No total, eles ganharam vinte canetas. Ou duas vezes dez. Que é igual a vinte. É isso, gente. Legal, né? Dá pra gente assistir outras vezes. A gente vai o quê? Vai memorizando a tabuada. Tá? Então, vamos lá. Então, era isso, gente. Tabuada de hoje. Tá bom? Vocês já sabem que na sexta-feira eu vou tomar, né? De todo mundo. Então, vão estudando e vão memorizando. Imaginem pela adição. Tem que perguntar. Ah, duas vezes o três? Aí você imagina. Bom, duas vezes o três é três mais três. Duas vezes o três é seis. Vão fazendo esse tipo de raciocínio que aí vocês vão ver que é bem mais fácil, tá? Então, é isso, pessoal. Tchau pra vocês. Um beijinho bem carinhoso da Pro e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, gente. Um beijo.